E aí galera ligado aqui no canal, tranquilo? O canal Tech Tutorial traz aqui mais um vídeo pra vocês e eu vou te ensinar como deixar o Facebook Black, versão tema escuro. Fica comigo até o final que esse vídeo aqui é super rápido, o passo a passo é super fácil e você vai gostar. Mas antes pessoal, já deixa o seu like pra nos ajudar, bem-vindo, se você é novo por aqui, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino das notificações pra não perder os próximos vídeos. Não se esqueça de ativar o sino das notificações pra não perder dicas como... Lembrando que o link das nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, beleza? Se quiser nos acompanhar lá no Instagram, lá no Facebook, o link do nosso Insta e do nosso Face tá aí na descrição do vídeo, segue lá. E lembrando que agora nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite, beleza? Então você vem aqui no canal todos os dias, 8 horas da noite e vídeo novo pra vocês, beleza? Bom, então isso aí, bora pro vídeo. Bem pessoal, pra nós fazer a mágica acontecer aí, o famoso pulo do gato, nós vamos precisar aí desse aplicativo aí, Hermite ou Hermite, eu não sei falar o nome direito, Hermite Light Apps Browser ou Browser, enfim, me perdoa pelo menos isso aí, mas é esse nome aí, um link pra baixar tá na descrição do vídeo. E clicar aqui em abrir pra nós fazermos junto aí o passo a passo. Vou clicar aqui em abrir. Bom, isso aqui é a interface inicial dele, você vai passando pro lado, beleza? Vai passando pro lado, vai passando pro lado, vai dar as permissões pra ele aí, tá? Os termos de uso, beleza? Clique aqui em cima, deixa eu dar um voltar. Você vai clicar nesse certo aqui embaixo, nesse tick. Clique aqui e aí você vai clicar Crie sua primeira Light App, ou seja, ele vai deixar, além de deixar seu Facebook na versão Black, tá? Ele ainda deixa ele na versão Light, tá? Deixa até mais leve. Então você vai pegar, vai clicar aqui, tá? Cliqueu aqui, vai tá carregando aí a página, beleza? E aí você vai pegar e vai clicar aqui no mais, beleza? Criar. Quando você clica aqui no mais, ele já vai mostrar os apps aí pra você. Você clica aqui no ícone do Facebook. Clica aí no ícone do Facebook, beleza? Tá carregando aí. Bem, pessoal, assim que ele carregar aí, tá? Você vai clicar aqui, ó, adicionar automaticamente. E aí você vai sair aqui e você vai ver... Você vai ver, até. Você vai ver. Você vai ver, tá? Que ele vai abrir um ícone aqui na sua página inicial aqui do seu celular, beleza? Se você quiser, você pode até excluir aqui em outro Facebook, porque esse aqui é a versão Light. Além de ser Black, tá? Você deixa ele ter uma Black. Você também tem um Facebook aí com a versão mais leve. Clicando aí no app, pessoal, você já vai entrar nessa página aqui. Você vai clicar nessa engrenagem, beleza? Clica aqui. Depois você clicou aí, você vai clicar nessa engrenagem aqui embaixo também, ó. Clica aqui, beleza? Clicou aí, pessoal, já vai ter a opção Tema, tá? Você vai arrumando a página aqui, ó. Tá vendo aqui a opção Tema? Você vai clicar aqui nessa opção Tema, beleza? Vai estar dia e noite. Você clica aqui em noite, beleza? E aí você pega e clica em recomece agora. Quando você clicar em recomece agora, ele já vai pegar e já vem aqui pra essa página do Facebook, onde você vai estar fazendo um pouquinho. Vou estar fazendo um pouquinho aqui e vou mostrar pra vocês. Pessoal, e assim que você entrar no app aí, você vai estar usando o Facebook na versão Black, ó. Só se você vai lá na página aí, ó. Você vai estar vendo aí a versão Black, tá? Do Facebook, tá bom? Funcionando aí perfeitamente, beleza, pessoal? Você vai arrumando a página aí, vai estar usando aí na versão Black e olha aqui, show de bola, beleza, galera? E assim que você faz pra deixar o Facebook aí, versão Tema Escuro. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Essa foi a dica, espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, gostou desse tema, gostou dessa informação, deixe seu like, beleza? Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, gostou desse tema escuro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar, beleza? Você que tá acompanhando o nosso trabalho, que tá acompanhando o nosso conteúdo, a gente tá sempre aqui se esforçando pra trazer conteúdo de qualidade e de graça aqui pra vocês. A única coisa que a gente pede é que você ajude a gente no compartilhamento aí no like, beleza, pessoal? Então, já compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, enfim, nas suas redes sociais aí. Não custa nada, não paga nada, não dói nada e você ainda vai estar ajudando o canal, beleza? Então, se você puder compartilhar, a gente agradece a cada um aí de coração, beleza? Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. É nóis, valeu, vamos!